Você está curtindo o pantalão, o império do som Eu, que todo o meu amor nas E tu, não reconoces nem o que é amar Eu, que puse dispuesta a tus pies E tan solo com desprecio me has pagado, pero ai, ai, ai Se uma vez eu te amava, não sei o que é que é ser o valor Se uma vez eu te amava, não sei o que é que eu te amava Se uma vez eu te amava, não o vuelva a ser, ai, ai Ese errores tu sabe ayer Ese errores tu sabe ayer, sabes, até o final sempre o intente Que tanto lucho solo para que, e de mi vida te saque Si, ya me canse E eu, que um dia tu volverás E tu, de todo te arrepentirás Se uma vez eu te amava, não sei o que é que eu te amava Se uma vez eu te amava, não sei o que é que eu te amava Se uma vez eu te amava, não sei o que é que eu te amava Se uma vez eu te amava, não sei o que é que eu te amava Tchau, tchau.